Skins grátis para todos os jogadores de Fortnite. Nesse vídeo, cara, eu vou ensinar como você pode resgatar agora a nova skin do Snake em menos de 5 minutos para a sua conta do Fortnite. É o melhor tutorial do YouTube de como pegar essa skin da maneira mais rápida. Vem comigo que o vídeo de hoje tá insano. Salve, salve, senhoras e senhores. Beleza, manos? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, Blankin. Meus amigos, é isso mesmo. Nesse exato dia, a Epic Games acaba de liberar para todos os jogadores de Fortnite a nova skin do Snake aí do Metal Gear pra você estar resgatando para a sua conta. E nesse vídeo aqui, rapaziada, eu vou mostrar pra você aí a melhor maneira, o método mais fácil, mais rápido do YouTube de como você pode agora e hoje resgatar essa skin pra sua conta. Provavelmente, moleque, você percebeu que quando você foi lá na aba do passo de batalha, lá estavam as skins e também as suas recompensas. Só que um detalhe, tecnicamente tem as missões pra você fazer. Você não vai conseguir resgatar ela assim do nada. E o intuito desse vídeo é justamente esse. Eu vou mostrar pra vocês as melhores localizações e todo o passo a passo pra você conseguir, moleque, em menos de 5 minutos, pegar todas as recompensas dele junto com todas as skins. Mas com certeza, mano, esse vídeo aqui vai te ajudar muito e vai garantir agora que você resgate essa skin para a sua conta. E como eu falei, você precisa ter o passo pra resgatar. Se você não tem o passo, mano, corre e compra o passo pra pegar a skin do Snake, beleza? Então é isso, amigas, já falei demais. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu queria pedir antes o seu like e a sua inscrição. E caso possível também, rapaziada, considere utilizar o code BLOCKER1 na loja de itens. É sério, rapaziada. Esse canal só tá de pé por conta dos apoiadores. Então, toda vez que você for entrar no Fortnite, lembra, coloca o code BLOCKER1, você não gasta 5 segundos pra isso e ajuda a manter o meu trampo todos os dias aqui no YouTube. Muito obrigado a todos os apoiadores, amam vocês, beleza? Então é isso, família. Tô ligado que já enrolei demais. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E bora lá, rapaziada. Tecnicamente, o que eu vou fazer agora é meio que abrir aqui a aba de missões pra você e mostrar missão por missão, no caso, seguindo a ordem delas. E agora eu vou falar como você pode conseguir aí, da melhor maneira, pegar a skin, beleza? A primeira missão, rapaziada, tecnicamente, que é a missão desse envelopamento é pra você se esconder em caixas de papelão, beleza? E o que você vai fazer, moleque? Tecnicamente, família, você vai vir nessa área do mapa que eu tô mostrando pra vocês. Você vai interagir com esse NPC, com esse bot aí, e vai tá comprando o papelão nele. Comprou o papelão, você tá aqui no chão, entra dentro. E automaticamente, você já fez a nossa primeira missão do jogo. Sim, muito simples e muito fácil. Como eu falei, vai exatamente na mesma localização que eu mostrei pra vocês. Interaja com o NPC, taque a caixa no chão e você vai conseguir pegar aí a skin. E pra nossa segunda missão, rapaziada, a gente tem essa faquinha aí. O que ela pede é o seguinte, você causar dano em oponentes em antes de 10 metros. No caso, antes de passar de 10 metros, você precisa causar danos aos seus oponentes. Não pode passar de 10. Tecnicamente, mano, é muito fácil. Você vai pegar uma 12 ali, vai chegar perto de qualquer oponente e vai causar o dano ali que ele tá pedindo. Você pode fazer também no NPC do jogo que vai funcionar da mesma forma. Lembrando, rapaziada, não pode passar dos 10 metros. Se passar dos 10 metros, não vai contar como missão, beleza? A próxima agora, rapaziada, definitivamente é esse bicho aí que vocês estão vendo. E ele pede pra você causar danos com explosivos. E, meu amigo, é muito simples você causar esse dano aí. Tecnicamente, você vai pegar aquelas bombinhas que você joga e até mesmo nos bots, cara. Nos bots, só você encostar neles e estarem tacando, você também vai conseguir concluir essa missão aí, beleza? Pode ser em player, pode ser em player, pode ser em bot, pode ser em bot. Se você quiser até mesmo, coloca no modo equipe tumulto pra facilitar a sua vida. Mas sim, cara. Tecnicamente, fazendo isso com essas bombinhas aí é muito mais fácil de concluir essa missão. Agora, rapaziada, a tarefa desse gesto que vocês estão vendo aí também é fácil pra caramba, moleque. É você ali causar dano utilizando rifles de assalto. Olha só que maravilha. Qualquer arma que utiliza a munição de AR, você vai causar dano, seja nos bots ou seja nos players. Fazendo isso, automaticamente, cara, você vai ter ali meio que a missão completada e já contando direto pra você pegar a skin do Solid Snake. E agora, rapaziada, pra vocês estarem pegando esse brasão preto que vocês estão vendo, aí vocês precisam destruir câmeras de segurança. Sabe aquelas câmeras que apitam quando você passa por perto, elas meio que indicam que você tá ali e faz aquele barulho? Sim. Essas câmeras aí vocês precisam destruí-las, cara. Eu não preciso nem falar onde é que você encontra. Qualquer local que você cai da ordem que tá no mapa, você vai encontrar essa câmera e você vai simplesmente destruir, moleque. Eu não vou nem citar locais aqui porque, meu amigo, qualquer lugar que você pousa tem essas câmeras e tá muito fácil de concluir essa missão. Fazendo tudo isso, rapaziada, você vai ter completado a primeira página aqui das missões. Você vai resgatar essa primeira skin aí do Solid Snake, tá? Tecnicamente, você vai liberar a skin e depois, as próximas missões, vai ser pra liberar o estilo adicional dela. Só que ainda não acabou porque tem mais missões ainda pra você fazer, tá? Então, concluiu tudo isso, você já libera aí a primeira parte da skin. Continuando, rapaziada, a próxima missão e pra desbloquear essa tela de carregamento, ela pede com que você cause danes a oponentes utilizando aí uma arma com supressor. O que é supressor, moleque? É nada mais, nada menos do que um silenciador. E o que você vai fazer, mano? Você vai ter que ir naqueles locais que a gente encontra ali, onde a gente melhora nossas armas, a gente tuna elas. E você vai, cara, pegar qualquer rifle e vai equipar aí o supressor ou silenciador da forma que você preferir chamar, beleza? Equipando ela, rapaziada, você pode simplesmente chegar nos bots ou até mesmo nos players e vocês vão tá conseguindo aí o dano que ele pede lá, tá? Fazendo isso em até uma partida, cara, você consegue concluir super de boa, super tranquila essa missão aí, porque afinal ela é muito fácil. Agora, rapaziada, esse gesto aqui pede com que você consiga utilizar ali uma P.E.M. para camuflagem furtiva dentro do jogo. Sim, você vai precisar se camuflar igual no game Metal Gear. E como é que faz essa missão, Blucky? Tecnicamente, aquele bot que a gente foi lá no início do jogo, do Snake, vocês vão tá indo naquele mesmo local, rapaziada, sim. Só que em vez da gente conversar com ele e pegar a caixa de papelão que a gente fez, a gente vai tá pegando esse itemzinho que vocês estão vendo aí. Pegando esse item e utilizando, cara, automaticamente você já vai tá conseguindo se camuflar no jogo, concluindo o que é que a missão pede. E também já vai meio que tá ali fazendo um upgrade nas suas missões pra tá conseguindo resgatar ali logo a skin final do Snake. E essa outra missão aqui, rapaziada, também é muito easy. Ela exige com que você utilize aí esconderijo em diferentes partidas. Eu não preciso nem falar nada, né, rapaziada. Você vai pegar ali e encontrar aqueles baldes de lixo e vai simplesmente entrar dentro, mano. Fazendo isso aí, automaticamente, rapaziada, já vai tá contando. Lembrando, você tem que fazer em diferentes partidas. Você vai ter que sair, entrar em outra pra missão poder contar. E agora, rapaziada, a gente tem essa asa delta que vocês estão vendo. Essa delta muito linda mesmo também do Metal Gear, tá? E ela pede com que você ajude ali ou consiga abrir baús e também, rapaziada, cofres ali do trem. E essa missão, cara, ela vai ser um pouco mais difícil. Talvez a missão mais complicadinha de todas aqui no jogo. Porque você precisa ou abrir o cofre ou abrir o baú, até mesmo os dois, pra tá contando aí como progresso na missão, tá? E, meu amigo, isso aqui vai ser muito easy de começo, mas depois pode ficar um pouco mais complicado. Primeiramente, rapaziada, você pode estar escolhendo aí abrir os cofres, tá? Vai muito da sua preferência. E depois que você já tiver aberto todos os cofres, você vai ter que abrir ali aqueles baús que ficam nos trens. Sabe quando você entra no trem e tem aqueles baús? Sim, você vai ter que abrir eles. Só que tem um pequeno porém nisso. Esses baús estão sendo muito cobiçados agora dentro do jogo, porque todo mundo tá querendo pegar a skin do Snake agora. Então vai ter muita gente dropando em trem, vai ter muita gente querendo abrir cofre. Então pode ser que quando você for abrir um já esteja aberto, talvez você não consiga. Mas é uma missãozinha ali, rapaziada, que você tem que ser rável. Você tem que ser os primeiros do jogo da partida a entrar, correr e tá resgatando logo aí o baú ou o cofre pra você desbloquear a asa delta. E a nossa última missão aqui, rapaziada, antes da gente meio que liberar a skin final ali do Snake, é você tá causando danos a 10 inimigos antes que ele cause danos a você. Isso aqui, rapaziada, eu não vou nem colocar de fundo, porque vocês já estão ligados como é que vai funcionar. Você vai ter que cair em uma partida Battle Royale, você vai ter que pegar uma arma, cara, e tentar acertar 10 inimigos antes desse inimigo dar dano em você. Pode ser, não veio, pode ser de longe, pode ser de longe. A partir do momento que você deu dano no inimigo e ele não deu dano em você, já conta aí como algum progresso na missão. Então você tem que ficar esperto nisso aí. E essa mana é tão fácil que até mesmo em uma partida você consegue concluir ela de tão easy que é pra fazer, rapaziada. Então você vai dropar, vai pegar ali sua arminha, vai procurar o seu oponente, só precisa de um hit nele, um de dano, tirar um de vida, que você já vai conseguir concluir essa missão. E fazendo tudo isso, rapaziada, todas essas missões, obviamente, no final de tudo, você vai receber a sua recompensa, que é o outro estilo adicional aí da skin, mano, do Solid Snake. Tecnicamente, a partir do momento que você concluiu a primeira página, que eu já mostrei pra vocês, e essa segunda página, a skin já vai dropar no seu inventário, ou então, se não bugar, ela vai aparecer ali na frente pra você ir equipando e ir resgatando tudo, igual eu mostrei no começo do vídeo. Tecnicamente, rapaziada, essas são as melhores maneiras de você estar fazendo a missão do Solid Snake, resgatando agora a skin dele para a sua conta, tá? E esse também foi o vídeo de hoje no canal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, e caso possível também, rapaziada, por favor, utilize o code BLUKERUM na loja de itens do Fortnite. Meu amigo, seu apoio lá é de extrema importância, e eu sempre vou continuar ajudando vocês aqui. Então, mano, faz a boa, vai lá, retributiza no code BLUKERUM na loja, fechou? E é isso, milho, forte abraço a todos, brigadão, valeu e fui!